Eu, de fevereiro, quando eu recebi a Egrégora até hoje, eu diminuí 21 quilos. 21 quilos. Com ganho de consciência, né? O livro do Poder da Autocura foi importantíssimo, que é o meu livro, né? Pode falar um pouco depois dele pro pessoal. Porque eu uso ali do café quântico, né? Foi o que eu uso de manhã, faço uso do limão, né? Da cúrcuma, faço toda aquela mistura. E daí tô fazendo o jejum. E sabe, adquiri uma consciência alimentar. Uma consciência de comer aquilo que é saudável, respeitar o meu corpo. E sem culpa, sabe? Uma coisa assim, como se fizesse necessário isso pra mim, pra esse processo, sabe? Como se o meu corpo pedisse essa mudança. Foi algo assim, assim como eu falei, a minha saúde melhorou 100% com todo esse processo. Mas assim, ó, sem culpa, não tô me negando de comer nada. Aquilo que eu não tô comendo é porque não é mais necessário. É como se eu não comece mais por vontade. Eu como por fome, né? E por uma necessidade do meu corpo. Não porque, pra suprir uma carência, né? Não como mais por carência, por uma necessidade, uma agonia, uma ansiedade. Eu como porque é necessário comer. E tô me mantendo bem. Tô feliz, tô alegre, tô satisfeita, tô disposta. Tô em equilíbrio.